Olá, bom dia! Mais 3 milhões e meio de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. No sábado, 800 agências da Caixa vão estar abertas para atendimento. Integrantes da Força Nacional que estão na linha de frente da Covid-19 começam a receber novos equipamentos de proteção individual. E veja também, dinheiro garantido para a alimentação escolar das crianças. O governo antecipa a parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje é quinta-feira, 30 de abril. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Tomaram posse o novo advogado-geral da União e o ministro da Justiça e Segurança Pública. André Mendonça disse que vai lutar contra o crime organizado e destacou que tem compromisso com a autonomia, transparência e valorização dos agentes de segurança do país. O novo ministro da Justiça, André Mendonça, ocupava o cargo de advogado-geral da União desde o início do governo de Jair Bolsonaro. No discurso de posse, André Mendonça fez quatro compromissos com a população. O compromisso com o Estado de Direito e seus valores, o combate irrestrito à criminalidade, a atuação integrada com estados e municípios e o compromisso com a justiça e a segurança dos brasileiros. O ministro também destacou a importância de valorizar as forças de segurança. Para substituir André Mendonça na AGU, tomou posse José Levi Melo de Amaral Júnior, que era procurador-geral da Fazenda Nacional. Uma advocacia pública construtiva passa exatamente pela busca permanente da segurança jurídica, sobretudo para os gestores eleitos da coisa pública, a bem das políticas públicas propostas. Ao dar posse aos dois novos ministros, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância da independência entre os poderes. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Esse é o meu papel. Esse é o papel não só dos demais poderes, bem como de qualquer cidadão desse Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Porto Alegre, onde vai visitar hoje o Centro de Operações de Combate à Covid-19. Luciana Colares de Holanda conta pra gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro embarcou logo cedo pra Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá ele visita o Centro de Operação de Combate à Covid-19 do Comando Militar do Sul e também participa da solenidade de transmissão de cargo de Comandante Militar do Sul. O Centro de Operação de Combate à Covid-19 é resultado de um esforço conjunto da Marinha, Aeronáutica e do Exército. São mais de 70 militares planejando ações para os estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E entre essas ações a gente destaca o controle de acesso das fronteiras internacionais, a liberação de médicos do serviço militar obrigatório para que eles atuem nos hospitais e o fornecimento de alimentação, água e alojamento para as equipes envolvidas no enfrentamento à pandemia. E agora a gente vai ver na reportagem a entrega de equipamentos de proteção individual para que a Força Nacional atue no combate ao coronavírus. Vamos ver. A expectativa é de que até o próximo sábado, todos os 1.440 homens da Força Nacional de Segurança Pública recebam os equipamentos de proteção individual contra a Covid-19. São máscaras, álcool em gel, avental e óculos de proteção para evitar a contaminação dos policiais que atuam em 52 operações espalhadas pelo país. Cheios em reserva indígenas, presídios federais, área de preservação ambiental, policiamento urbano no programa do Enfrente Brasil e combatendo crime transfronteiriço. De acordo com o comandante, os equipamentos são suficientes para atender o efetivo por 60 dias e podem ser repostos se for preciso. E para que os chamados EPIs cheguem logo a todos os agentes, a Força Nacional conta com transporte por terra e ar. Nós temos ônibus, temos caminhões para fazer essa distribuição e as nossas atuações, as operações de fronteira, a gente vai contar com a ajuda da Polícia Federal, com os aviões da Polícia Federal, para fazer chegar esses equipamentos nas nossas operações de combate a crime das fronteiras, da fronteira que o Brasil faz com outros países da América Latina. O ministro da Saúde participou de uma videoconferência com os senadores e detalhou as medidas do governo para combater a doença. O número de casos da Covid-19 passa de 78 mil. Cerca de 44% dos infectados estão recuperados. As mortes chegam a 5.466. A prioridade na distribuição dos recursos para o combate ao novo coronavírus será avaliada de acordo com a necessidade de cada estado e dos municípios. Percebendo os distintos perfis de comportamento da doença por região, bem como o padrão de evolução da epidemia em cada localidade, definimos que as nossas ações devem se pautar por distribuição não linear de insumos e de meios. O ministro destacou o repasse feito pelo governo federal aos estados. Foram R$ 4,5 bilhões para ações de combate à Covid-19 e detalhou as medidas tomadas até agora. Ampliação da validade das receitas para o farmácia popular, que passou de 180 dias para um ano. Aumento da distribuição de testes para o coronavírus serão R$ 46,2 milhões até setembro. Aquisição de 14.100 respiradores produzidos pela indústria nacional nos próximos três meses. Habilitação de mais de 2.200 novos leitos de UTI. Locação de leitos volantes de UTI. 540 até o momento. Distribuição de 79 milhões de EPIs, equipamentos de proteção individual, para proteger profissionais de saúde. Outra medida foi a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. 55,3 milhões de doses já foram distribuídas. A meta é vacinar 67 milhões de pessoas até 22 de maio. Com isso, a intenção é diminuir a quantidade de pessoas doentes e a sobrecarga do sistema de saúde. Para a gente enfrentar essa situação aguda atual e para que esse momento, além de tudo, possa servir como deixando um legado para a sociedade, para a medicina, para a sociedade, o Ministério como um todo. E agora a gente fala sobre o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais. Nesta quinta-feira, mais 3 milhões e 600 mil pessoas vão receber o dinheiro. O repórter Glauco de Queiroz conta os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você e a todos que nos assistem. Olha, a Caixa vai disponibilizar hoje 2 bilhões e 600 milhões de reais para pagar o auxílio emergencial àqueles que se cadastraram pelo site ou aplicativo nascidos em junho, em julho e agosto. E também para os beneficiários do Bolsa Família, cujo último número do início é igual a zero. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial, 50 milhões de pessoas já tiveram o benefício creditado. Neste total, mais de 35 bilhões de reais considerando os pagamentos de hoje. E neste sábado, dia 2 de maio, 800 agências da Caixa vão estar abertas das 8 horas da manhã ao meio-dia para atendimento exclusivo para informações e também para o saque sem cartão do auxílio emergencial. A relação de todas essas 800 agências está disponível no site da Caixa. Renata? Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E falando em economia, o ministro Paulo Guedes disse que a retomada do crescimento do Brasil pós pandemia passa pela responsabilidade fiscal. Nós temos que claramente sinalizar para todo mundo, para os investidores, para os investidores locais, para a classe política, para os agentes econômicos, para todo mundo, que o Brasil tem rumo, tem programa. Nós vamos seguir com o nosso programa econômico de transformação do Estado brasileiro, porque nós temos o compromisso da responsabilidade fiscal. E para evitar demissões durante a pandemia, o governo vai pagar os salários dos trabalhadores de pequenas e médias empresas. A medida trouxe alívio para muita gente. Sergiane é gerente comercial e trabalha há 12 anos na mesma empresa. O surgimento da pandemia e o fechamento do comércio geraram apreensão. Nós não sabíamos como iria funcionar. Se nós estaremos sendo demitidos, o que ia acontecer. Nós iríamos seguir com mais demissões. E aí, quando chegou essa notícia da suspensão do contrato de trabalho, que a gente poderia contar com o auxílio do governo para manter os postos, a gente cortou todas as demissões que estavam programadas e colocamos todos os funcionários da empresa em suspensão do seu contrato de trabalho. A garantia do salário só ocorreu porque a empresa aderiu ao acordo de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Foi mais uma ação do governo federal para minimizar os impactos econômicos gerados pelo coronavírus. Segundo a área econômica, mais de 560 mil empresas já protocolaram cerca de 3,5 milhões de acordos de preservação do emprego. Mas para que o empregado receba o benefício do governo, é preciso validar o novo contrato. E para isso, o empregador deve comunicar o fechamento do acordo emergencial ao Ministério da Economia num prazo de 10 dias. Então, o trabalhador, ele mantém o seu vínculo de emprego, ele recebe o benefício, ele mantém a relação com o seu empregador e ganha ainda uma garantia de emprego que, por exemplo, no caso de redução por três meses, ele tem uma garantia por adicionais três meses, ou seja, então seriam seis meses de manutenção do seu emprego aí garantido. Para nós foi como assim uma luz no fim do túnel, né? Quando soubemos do benefício, em meio ao desespero que estávamos, para nós foi um conforto muito grande. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação antecipou o repasse de cerca de 365 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar a estados e municípios. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Os repasses do FNDE têm sido assegurados em meio à pandemia para possibilitar a entrega de alimentos às famílias dos estudantes. Os kits estão sendo distribuídos em todas as regiões do país. Esse valor de mais de 360 milhões de reais é a quarta parcela repassada pelo governo aos estados e municípios. O total dos repasses até agora é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Renata. Cláudia, tem novidades aí no passe livre para pessoas com deficiência, né? Conta para a gente. Sim. Por conta da atual situação do país, o governo renovou automaticamente o passe livre para pessoas com deficiência no transporte interestadual até o dia 31 de dezembro deste ano. O objetivo da medida é evitar que, para fazer a renovação da credencial, ocorra aglomeração. Hoje, mais de 200 mil brasileiros usam o passe livre. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento voltou a tranquilizar a população sobre o abastecimento no país. Todos os setores são importantes, mas o abastecimento hoje tem uma atenção especial desse ministério. E as pessoas fiquem tranquilas, porque nós temos alimentos suficientes para a nossa população, para que ela seja abastecida com fartura, e também para que a gente possa ser um parceiro seguro. Porque o Brasil, sendo essa potência alimentar de produção de alimentos, ela tem que continuar fornecendo aos seus parceiros internacionais. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri